Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Neste sábado, aqui na Praça Rui Barbosa, a partir das 15 horas, terá uma mobilização de um grupo que se organiza via as redes sociais, Itapes contra Bolsonaro. Eu estou aqui com o Henrique Ambos, é um dos organizadores desse grupo. E esse grupo tem uma característica, né Henrique? Ele tem muitos jovens, muitas mulheres, muitos LGBTs. Nos conte um pouco como é que surgiu esse grupo. Então, é muito interessante saber que tem bastante jovens se inteirando com a política. Mulheres principalmente, porque foi por elas que o movimento nasceu. Não aqui em Itapes, mas no país todo. E LGBTs eu não preciso nem dizer a causa, né gente? Sinceramente, o cara não tem nem o que falar dele. O fato do Bolsonaro, do candidato, ter, nas suas declarações ao longo da história, ter falado mensagens de ódio contra a população negra, contra as mulheres e também aos LGBTs, Tu acha isso que motivou esse forte movimento nacional? Que amanhã, não é só aqui em Itapes, né? Em todo o Brasil estarão sendo realizadas diversas manifestações em cidades pequenas, cidades grandes, cidades médias, justamente contra essa divulgação, essa propagação do ódio. Sim, com certeza. Inclusive, o movimento foi feito em torno de mulheres, mas não é só para mulheres. O movimento engloba LGBTs, engloba mulheres, negros. Todo o povo o qual ele critica, o qual ele... Como é que eu posso falar assim, no jeito mais delicado, no qual ele dissemina o ódio dele, no jeito mais bonito de falar, é o povo que está fazendo, sabe? As pessoas têm muito aquilo de falar que são minorias, das mulheres serem minorias, dos LGBTs serem minorias, dos negros serem minorias. Mas o que eles não perceberam ainda, é que se as minorias se juntarem, nós nos tornamos a maioria, e contra a maioria ninguém pode, ninguém não. Como é que vocês avaliam, pela comunidade LGBT, as manifestações desse candidato e a importância de fazer esse debate na sociedade também? Então, João, agora tu chegou no ponto ao qual eu vivo lutando, a questão ao qual eu vivo batendo na mesma tecla. É muito bom, é muito importante ter representatividade LGBT na política. É muito bom ter gente que leve a nossa questão para lá, para mostrar que sim, que nós existimos. Tu sabe que existe, eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma ONG chamada GGB, Grupo Gay da Bahia. Essa ONG fez uma estimativa de pesquisa, que do dia 1º de janeiro desse ano até o dia 20 de setembro, veja bem, hoje é dia 28, até o dia 20 de setembro, foram assassinados 277 LGBTs no Brasil. Quando eu falo que morreram 277 LGBTs no Brasil, eu não estou falando que morreram por acidente, eu não estou falando que morreram por uma bala perdida, eu não estou falando que morreram por uma causa a qual pessoas morrem, eu estou falando que LGBTs morreram por serem pessoas as quais elas são, pessoas que morreram por ser gay, por ser lésbica e principalmente por ser transexual. O Brasil é o país que mais mata travestis no mundo, gente, e isso não pode continuar assim. O que a gente não quer é um presidente fascista. É simples, gente. Ninguém aqui está dizendo votem em fulano, votem em beltrano. A gente está aqui para explicar o porquê de não votar nele. E todo mundo que simpatiza com essa questão, com a hashtag do ele não, é bem-vindo, seja negro, seja mulher, seja rico, seja pobre, seja lésbica, gay, bissexual, transexual, hétero, todo mundo. Se encaminhando para o final dessa entrevista, então fica à disposição para te fazer esse convite aí, para essa maioria, no caso, participar dessa atividade amanhã às 15 horas, aqui na Praça Rui Barbosa. Exatamente, João. Esse povo que se julga minoria, se se unir, vai virar a maioria. E a maioria vai vencer ele. O ódio não pode vencer o amor, gente. Isso não é possível. Faça o convite? Fica então convidado todo mundo que quiser, que se simpatize com o movimento Ele Não, a vir amanhã, que na Praça Rui Barbosa, vai ser às 15 horas da tarde. Estamos contando com vocês. Tchau. 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 Tchau.